Bem-vindo ao canal do 44. As atualizações que fez a Mercedes parar de saltar e melhorar a performance com o Hamilton. O W15 terá muitas atualizações em Imola, para o GP da Emília-Romanha da Fórmula 1 2024. Mas, a Mercedes levou pequenas atualizações para o GP de Miami, no fim de semana passado, que melhoraram bastante o desempenho dos carros de Lewis Hamilton e George Russell. Toto Wolff disse, que o Mercedes W15 se comportou melhor no domingo em Miami. O carro não salta mais, o que é bom, porque as coisas têm estado muito ruins aqui nos últimos anos. O carro é muito forte em alta velocidade, o comportamento é melhor, embora não no nível dos outros carros. E você tem que ter um carro, que seja bom em baixa ou alta velocidade. Você precisa de ambos. Tem sido uma curva de aprendizado dolorosa, e ainda não é satisfatória. Mas a situação é mais encorajadora agora, do que em anos anteriores. Já Andrew Chauvin, engenheiro de pista da Mercedes, disse, nosso objetivo é obviamente tornar o carro mais rápido. Temos alguns bons desenvolvimentos em construção, e vamos nos esforçar ao máximo, para trazê-los para o carro mais rápido possível. Inclusive, Toto Wolff, diz que via apenas pontos positivos, depois que a McLaren venceu o Grande Prêmio de Miami com o motor Mercedes. Antes do Grande Prêmio de Miami, ninguém acreditava que a McLaren ou qualquer outra equipe, pudesse vencer a Red Bull. No entanto, as grandes atualizações que a McLaren introduziu em Miami parecem ter funcionado, já que Lando Norris, conseguiu segurar Max Verstappen para conquistar a vitória. À luz dos problemas atuais da Mercedes, alguns observadores têm até questionado os motores da equipe, no entanto, Wolff, diz que uma vitória de uma equipe com motor Mercedes, mostra que você pode dar esses passos, se trouxer as atualizações certas, e se fizer o trabalho certo. Eles deram um grande passo desde o verão passado. E eles ganharam de forma justa, e isso com o motor Mercedes. E isso é muito importante para todos nós vermos que você pode seguir essas etapas se fizer as atualizações certas, e se fizer o trabalho certo. Então, vejo apenas pontos positivos. A vitória de Lando já era esperada há muito tempo. É bom para o esporte, então vejo muitos aspectos positivos, concluiu Totó Wolff. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.